Oi gente seja bem-vindo. Oi galera tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Claro Alves Paraceli. Cemitério. Onde estamos? Bélgica. Exatamente, mas se for a primeira vez que está passando aqui não esquece de se inscrever, deixar aquele like maroto e aquele comentário. Isso Cinelli. E também visitar a família Claro Alves. Instagram. Confira lá pessoal. Família Claro Alves. Mas está super interessante, tem muitas coisas que a Lênia está postando lá para vocês verem. Agora nós estamos aqui numa temporada Portugal. Lembrando também que temos vídeo versão igreja, no qual a gente fez alguns vídeos aqui na Bélgica, que o cemitério é ao redor da igreja. Muito legal e muito lindo. Então se você não viu, passa no canal Claro Alves e confere os vídeos. É isso daí. Vai estar ó. Show de bola. Então vamos lá. Bora para a aventura. E a Lênia me chamou ali. Atenção para mim ver esse túmulo aqui. Olha só. Olha só. É um dos túmulos assim, com todo respeito, lindo mesmo. Olha, diferente dos outros, tá? É tudo é no mármore, no granito, o que for. Olha, olha que lindo. Família Treffer, Carion Victor, 1800 e poucos. Olha. Para quem pode, essas peças que vocês estão vendo aqui, tudo é de bronze. É engraçado aqui também. Engraçado não. É interessante que eles usam muito esse material, né? Esse material é um vidro com uma frase dentro. É muito legal. Eu acho que é um acrílico. É um acrílico? É um acrílico. Então não tenho certeza porque eu não coloquei a mão. É um acrílico. Mas eu acho muito interessante. Deixa eu ouvir em vários. Alguns? Olha. 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 Olha, olha. 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 Olha um acrílico. Olha o acrílico. O que é isso? O que é isso é bem grande pessoal, o que é interessante é que aqui você até acompanha é com o carro Olha O que é isso? 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 mas vocês são doidos filmar cemitério olha aconteceu já com a Silênia aconteceu comigo a gente ter sonhos, pessoas pedindo pra gente vir filmar cemitério você entendeu? há muitos aí que vocês que são da igreja que vão criticar isso é espírito espírito ruim que não temos o que fazer isso é um trabalho que muita gente que está aí do outro lado assistindo a gente que tem medo de ir no cemitério através do nosso trabalho hoje as pessoas vão no cemitério sem medo visita perde aquele medo aquele tabu e começa a ver o cemitério com um olhar mais suave já aconteceu também além de estar aqui a prova teve gente que reconheceu o túmulo do seu bisavô através do nosso vídeo o seu tio falou ah meu Deus do céu faz tantos anos que eu não vou ir nessa cidade visitar minha família porém eu vou visitar a minha família entendeu? porque pois a gente sabe que a vida da gente enquanto a gente enquanto a gente está vivo não é porque morreu acabou pessoal aqui são nossos entes queridos mãe, pai, irmã, filha vocês entendem? a gente eu acho que o mínimo que a gente tem é fazer uma visita para aqueles que já foram você entendeu? e assim é o nosso trabalho qualquer dia a gente vai fazer uma live a gente vai responder muitas coisas que acontece tá? nos vídeos muitos relatos nossos da família Baru Alves aqui pessoal então bora lá ver essas pessoas aqui eu já passei então já filmei aqui pessoal olha lá e uma coisa que eu acho estranho para cá são muitos túmulos partidos parece que parece que cai raio insonho olha que fotos preto e branco bonitas interessante que aqui não tem roubo tem negócio de roubar placas de bronze olha lá as letras olha tudo impecável tudo é de bronze são túmulos magníficos acho que está 40, 50 anos aqui ou mais por isso que cede desse jeito tá vendo? olha esse aqui família William olha que lindo 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 E aí E aí E aí E aí Carinha fresquinha Depois eu vou ter que beber um pouco de água Olha, que lindo Outra rachadura Uma coisa que me chamou a atenção Olha, brilha Brilha longe Sendo um fruto Aqui é um bebezinho Eu acho que essa foto foi tirada Quando ele estava no caixão Com todo respeito Que Deus abençoe cada um de vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Esse aqui é um bebezinho Eu não gosto da moça muito Esse cemitério aqui Eu fiquei um pouco meio assustado hoje Porque a Lene Viu um fruto Uma fumaceira E eu estava regulando essa câmera aqui Acabei me assustando um pouco E é isso daí pessoal Mais um vídeo aí da família Claro Alves Eu espero que vocês gostem Se ouviu alguma coisa fora do comum A normal Deixa lá nos comentários Com certeza A gente vai adorar saber o que você viu O que você ouviu durante o percurso do vídeo Nós voltamos Volta no vídeo E vamos estudar aquela parte Que você ouviu alguma coisa Exatamente Ok pessoal Um grande abraço E deixa aquele like maroto Aquele comentário E visita no Instagram Família Claro Alves Temporada Europa pessoal Tchau 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 Tchau!